De origem latina, o termo Renascimento nos traz a ideia de revisitar algo no passado. De fato, o movimento que surgiu na Itália em meados do século XV recupera conceitos e valores estéticos greco-romanos, porém, além disso, marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E é justamente para esse período que a exposição Mestres do Renascimento pretende nos levar, como conta o coordenador do educativo, Bob Borges. Então, na verdade, a abordagem da curadoria foi trazer um outro olhar sobre esse período tão importante da história ocidental. Então, ele é dividido nessas quarto, terceiro e segundo, respeitando os limites físicos do prédio, mas também para abordar algumas cidades em específico que tinham uma produção extremamente peculiar dentro do Renascimento. As cidades em questão são Florença, Roma, Veneza, Ferrara, Ubino e Milão. Cada uma delas se destaca pela sua independência artística e importância dentro do movimento renascentista. Olha, o Renascimento, ele é um período muito interessante, porque ele, com certeza, ele vai poder permear as aulas não só do professor de artes, e sim também de história, geografia, de matemática. Porque esse período da história da arte ocidental, ele se torna muito peculiar justamente pela... porque os artistas, os pintores da época, os artistas em geral, eles tinham um cunho de estudo científico também. Então, os resultados que nós vemos nas pinturas são alcançados justamente a partir de estudos científicos da anatomia humana, de questões de física, como a produção de uma câmera escura, estudo e observação da natureza com relação a cores, possibilidades de degradez, como a luz reagia causando sombras, tanto em corpos como em planejamentos, como em objetos. Então, a partir de todos esses traços de observação e estudo, é que se chegava aos resultados que a gente pode observar hoje nas telas. A princípio, um pouco antes da exposição começar, foi realizado um encontro de formação, que é o nosso Práticas e Reflexões, que a gente faz sempre para todas as exposições, que abordava o conteúdo de pintura da exposição Mestres do Renascimento. Os professores também podem agendar visitas guiadas com os alunos. Sempre, ao início de uma exposição, a gente realiza esses encontros de formação. Então, o do Renascimento já foi realizado e também a gente desenvolve alguns materiais, tanto para alunos como para professores, que são um caderno de mediação, ou então um caderno Práticas e Reflexões, que sempre traz propostas educativas para serem realizadas dentro de sala de aula, questões para se refletir junto com os professores. Claro, fora as nossas visitas aqui, que são realizadas com os alunos, mas sempre com o apoio e também para o professor. Quer conferir a exposição Mestres do Renascimento? Ela estará até o dia 23 de setembro no Centro Cultural do Banco do Brasil. Mestres do Renascimento 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 Mestres do Renascimento